Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim, bem-vindos aqui ao nosso canal Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós Mais um vídeo, mais um dia se inicia, glória a Deus por isso, né gente? Esse da americana Então gente, a gente foi fazer comprinhas aqui em Zena, acabei nem gravando lá Deixei pra gravar aqui em casa quando chegasse aqui Vou mostrar o que a gente comprou, a gente comprou no Mix Mateus E lá na saia tacadista, comprou umas coisas, nenhum, outras coisas, nenhum Aí eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Tudo que a gente comprou é pra quinzenas, viu gente? São as coisas pra quinzenas Algumas coisas eu não comprei porque já tinha aqui em casa E ontem, como eu cheguei no Espírito Santo, ontem eu tinha comprado lá no Hiper Casa Grande Algumas coisas também lá no Hiper Aí tá ali guardadinho Então vamos lá pro nosso vídeo de hoje Desde já, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal Ative o sininho pra receber notificações Porque assim que eu postar vídeo, o YouTube vai se te notificando Vamos lá pro nosso vídeo de hoje Então, gente, ó, vou mostrar aqui o que eu comprei pra vocês Vou mostrar tudinho Aqui tá as coisas, tanto do açaí como do Mix Mateus Aí comprei esse fardo de açúcar de 10 quilos Deu 41 reais ele Comprei essas misturas de bolo Só de sabor de chocolate Esse fardo de trigo aqui, gente, do Brandini Dez trigos Comprei 3 quilos de trigo Delfina com fermento Comprei essa aveia aqui, ó Farinha de aveia Da Italac, comprei duas Aí as outras misturas de bolo tá aqui Aí aqui é uma farinha láctea Gente Aqui é pão de doce e pão de sal Tem aqui E aqui é torradinha Aqui tem a margarina Da sadia Aí comprei, gente, ó 3 quilos de arroz Porque ainda tinha 5 quilos de arroz aqui ainda Aí 2 quilos de feijão Porque ainda tinha feijão Aí comprei a solão A sal A macia em tipe Esse tipei pequeno Porque ainda tinha o do grande aqui em casa ainda, né Aí comprei a mistura láctea da Mococa Porque, gente, o moço tava muito caro Muito caro Aí esse creme colina Esse aqui, ó Essa mistura láctea de creme de leite da Triângulo Foi 5 Comprei 5 O colene da minha mãe, né Que ela só tá bem com esse creme aqui Comprei essa... Esse Sprite aqui, ó Silman Fresh, gente E esse H2O Essa água tônica Comprei duas também Aí um fermento em pó Aí café da Marata Ou Maratá Um pilão Gente, eu amo vinho, tá? Aí comprei, ó Esse aqui, ó Esse rosê É um vinho francês Essa abálbora, gente, ó Batam Vi lá Quando eu vou comprar Abacaxis Porque aqui em casa já acabou E minha mãe gosta muito de abacaxi Aí 2 quilos de batatinha Pimenta de cheiro Aqui em casa Meu pai de pimenta já tá pequenininho, né Então aproveitei Ó, 5,50 Aí um fantaúva O outro assalão aqui Comprei detergente 1 neutro E 3 de coco 4 latas de óleo Tava 5,70 Aí comprei esses sabonetes aqui Que ainda tem sabonete aqui em casa Mas comprei Sempre trago a mais Esse IP aqui, gente, ó De coco Essa caixa de ovos Essa cartela de ovos Aí comprei essa ração aqui, ó Para as minhas cachorrinhas Gente, só para elas experimentarem Se elas gostarem A gente compra maior Porque a gente tem hora Que quer trocar A ração delas, né De mistura Vou mostrar aqui Foi pouca coisa de mistura Porque ainda tinha Coisas aqui em casa Ainda tem galinha congelada Frango congelado Linguiça Azinha Tem mocotó Tem um cachorro Tá congelado, gente Vamos lá E bastante linguiça também Mas a gente sempre gosta De estar sempre repondo Não tem? Pra nunca estar faltando Aí comprei Essa linguiça de frango Essa bisteca aqui, gente Deu R$25,55 Essa bisteca Essas coxinhas de frango Comprei esse lombo canadense E esse, gente Essa bandidinha de queijo provolone Aqui é bacon É bacon Barriga suína Comprei essa barriga suína Aí esse daqui, gente Ó É lombo defumado Olha só Gente, pra experimentar Aí comprei essas carninhas Essas tirinhas de carninhas Pra estrogonofe Essa outra aqui Esses cubinhos de acém Essa costelinha suína Comprei esse Esse camarão defumado Gente, ó E essa outra linguiça aqui De mistura foi isso Porque ainda tem aqui Aí, gente Ó No primeiro Lá no Mix Mateus A compra deu R$423,00 E lá no Mix Lá no Açaí Deu R$209,00 Ó Isso aqui, ó É pra quinzena Aí, né Passamos lá no Como é que fala? No shopping, gente Passei lá na loja americana Comprei só essas bezeirinhas Aqui, ó Comprei esse Negocinho aqui De peito de peru Essa batata doce Chips dela, né Vou pegar Esse daqui, ó Aí eu peguei Essas três barras De chocolate Um negresco Um cookie Essa jujubinha De manhinha Uma tortuguitinha E essas balinhas de coco E comprei Os presentes de aniversário Do meu afilhado E da irmã dele E um óculos de Sol pra mim Lá na Hachuelo Gente, eu Tava caro Ela falou a verdade Mas só fazer o que, né Tem que comprar E tudo isso aqui É pra nossa quinzena, gente Ó Então tá aqui, ó Espero que vocês gostem E se gostou Deixa seu like Se inscreva aqui No nosso canal Ativa o sininho Pra receber notificações Que assim que a gente Postar vídeos O YouTube vai estar Te notificando É isso, gente Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus